Música No bloco anterior falamos sobre o caso da Nayara, que emagreceu bastante quilos, só que precisava perder um pouquinho mais ainda. E qual foi a nossa sugestão? Treinamento concorrente envolvendo musculação e treinamento aeróbio na mesma sessão. Treinamento aeróbio de intensidade. Agora a gente vai falar da importância da musculação, principalmente para quem já teve uma perca de peso grande. É o caso da nossa amiga Jéssica. A Jéssica perdeu 30 quilos e agora o objetivo dela é tentar manter essa perca de peso e, de preferência, perder algumas gordurinhas localizadas. Então a proposta para uma pessoa que perdeu muito peso é tentar aumentar essa massa muscular para que a gente consiga manter o metabolismo elevado, favorecendo a manutenção desse peso. Então, para essas pessoas que perderam muito peso, geralmente a massa muscular também foi perdida. Então o objetivo é tentar aumentar ou até, pelo menos, fazer a manutenção dessa massa muscular. Para isso, a musculação é o caminho. Então a gente vai propor uma sequência de exercícios com esse objetivo. Musculação, para manutenção e também perca de peso. Ao contrário do que muitas pessoas acham, a musculação é, sim, necessária para diminuir a gordura corporal e, assim, favorecer uma adiposidade bacana dentro dos parâmetros de saúde. Ok? Então a proposta agora é a gente fazer um circuito de exercícios de musculação com a característica de envolver grandes grupos musculares. Essa é a nossa proposta. Todo exercício que envolva uma grande massa muscular para que aconteça um aumento do metabolismo e, consequentemente, também um aumento do gasto energético durante a sessão e logo após essa sessão. Então é importante que a gente utilize exercícios que envolvam grandes grupos musculares. Mesmo porque esse tipo de trabalho vai estimular a liberação de alguns hormônios que são favoráveis ao aumento desse metabolismo e da mobilização de gordura. Então essa é a nossa proposta. Então venha com a gente que a gente vai fazer uma sequência de exercícios. De preferência e com intensidade. Ok? O primeiro exercício proposto dessa sequência é o exercício de leg press. Um exercício que possibilita ela ter uma boa estabilidade e a gente colocar intensidade nesse exercício. Lembrando que todos os exercícios devem ser feitos próximo à fadiga e, posteriormente, levando à fadiga total em cada exercício. Então o primeiro exercício é o leg press, onde ela vai fazer um movimento de flexão e extensão do joelho. De preferência que não seja uma amplitude tão grande, porque o equipamento nos bloqueia o movimento. Então até mais ou menos 90 graus de movimento. O que é importante é que ela mantenha uma pressão do calcanhar o tempo todo, que vai favorecer o aumento da intensidade. Quanto ao número de repetições, a gente vai realizar agora no início, propondo uma ideia de começo de treinamento. Com séries um pouco mais altas, de 15 até 18 repetições. Chegando próximo à fadiga. Já que ela é treinada, mas não é tão treinada ainda. Bom, agora vamos para um próximo exercício. Que é um exercício para membros superiores. Onde a gente vai trabalhar a musculatura de peitoral, ombros, mas também tríceps de uma forma indireta. Então a gente tenta utilizar um exercício que envolve vários regulamentos musculares. No caso, a gente vai fazer o desenvolvimento, onde a gente colocou ela em um banco estabilizado, por conta de um pouco de falta de coordenação. Então no início a gente procura trabalhar dessa forma. Os pesos vão ser o suficiente para realizar um número de repetições elevado. De 15 a 18 repetições até a próxima fadiga. Mesmo porque agora ela está começando o processo de treinamento. Mas reenfatizando que o objetivo é utilizar pesos que levem a fadiga muscular para a gente aumentar esse metabolismo. Então a gente vai realizar um movimento de desenvolvimento. Isso, cabeça bem apoiada. Onde ela vai fazer a extensão dos cotovelos. E voltar o cotovelo até na altura do ombro. Esse exercício não é muito indicado para quem já tem algum problema de ombro, né? Já tem dores no ombro, na articulação do ombro. Mas é um exercício ótimo para trabalhar toda a musculatura do tronco. A intenção é fazer com que ela mantenha as costas bem apoiadas, a cabeça apoiada. E sempre recrutando o abdômen, para a gente ter um trabalho mais forte ainda dessa musculatura dos membros superiores. É um exercício que a gente vai poder colocar um peso considerável a partir do momento que ela se tornar mais treinada. Favorecendo esse aumento de metabolismo. Isso, Jessica. Extende. Sem relaxar o abdômen. Cabeça para trás. Força com todo o corpo para empurrar o peso para cima. Desce o cotovelo mais um pouquinho. Solta o ar no ar que sobe. Fazendo a contração do abdômen. Sopra. Nosso próximo exercício é o levantamento terra. Um exercício muito utilizado na musculação, que é um dos exercícios que mais envolve grupamentos musculares. O objetivo é mais trabalhar membros inferiores, principalmente posterior de coxa. Mas é um exercício que envolve toda a musculatura posterior, tanto do tronco quanto dos membros inferiores. Então é um exercício ótimo para a gente aumentar o metabolismo. Então a Jessica vai realizar esse exercício, envolvendo agora no início um peso moderado. E é claro, como a gente comentou, a gente inicia um trabalho com mais volume, com mais repetições. E o objetivo é ir progredindo, para que a gente atinja a intensidade, que promova um aumento da massa muscular de uma forma mais efetiva. E assim aumentando o metabolismo. Então, cada semana, semana a semana, ou a cada duas semanas, dependendo da frequência que ela realizar o treinamento, a gente aumenta o peso e diminui um pouquinho o volume. Chegando a 10, 8 repetições com um peso compatível com esse número de repetições, levando à fadiga muscular. Então vamos lá. Vamos descer. Isso. Jogando o bumbum lá para trás. E sobe. Bom. O objetivo do exercício é você recrutar a musculatura posterior da coxa. A gente vai tentar sempre manter o abdômen bem contraído, para não forçar a lombar. Joga o bumbum lá para trás. Pressiona o calcanhar contra o chão para subir. Isso. E assim é o exercício de levantamento terra. Estica o braço, sempre cabeça voltada para frente. Empurra a cabeça para subir lá para cima. O nosso último exercício é outro exercício para braço, envolvendo músculos contrários àquele exercício primeiro que a gente realizou. Então a gente vai realizar um exercício de puxada na frente, que envolve musculatura de dorsais, bíceps, musculatura posterior do ombro também. Que vai favorecer um trabalho global de todo o membro superior. Então vamos lá, Jéssica. Puxa no queixo. Isso. E volta. Puxa com mais velocidade. A ideia é que a gente mantém uma postura adequada, onde envolve também o trabalho de abdômen. Porque ela vai tentar manter a caixa torácica estabilizada, não deixando o peitoral subir. Isso faz com que a gente recrute mais músculos ainda. Então por isso que é interessante esse exercício, por isso que a gente escolheram ele. Com essa ideia, a gente realiza uma sequência de quatro exercícios, alternando braço e perna, favorecendo um trabalho global desse treinamento, envolvendo o trabalho de força, buscando aumento de massa muscular. A gente pode realizar de outra forma? A gente fez um circuito, só circuito? Não. O ideal é que você procure o profissional de educação física na sua academia e peça para ele montar a sequência de treinamento de acordo com as suas necessidades, o tempo de treinamento que você tem. Essa ideia de circuito favorece um trabalho que envolve um trabalho metabólico mais elevado, onde a gente tem um gasto em agência um pouco melhor e a mobilização daqueles hormônios que aumentam o metabolismo. Mas a gente pode parcelar, realizando um treinamento padrão, onde envolve separação de grupos musculares, se a pessoa for treinar todos os dias. Então o profissional de educação física que vai saber montar melhor o seu treinamento. Então essa é a nossa proposta de hoje. Aumentar o metabolismo, aumentar músculos, para a gente favorecer a perda de gordura ou a manutenção dessa perca que o indivíduo teve. Ok? E no próximo programa a gente vai continuar falando sobre exercícios e emagrecimento. Então não perca, que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Ok? Mexa-se! 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 Obrigado.